Agora a gente tem um outro assunto preocupante, ontem houve uma reunião, uma sessão do Tribunal de Contas dos Municípios aqui da Bahia e as contas do prefeito João Bosco Bittencourt aqui de Teixeira de Freitas, referentes a 2013, foram rejeitadas pelo TCM. A gente fez uma reportagem detalhada sobre esse relatório aí do TCM. Vamos acompanhar. A sessão do TCM da Bahia que rejeitou as contas relativas a 2013 da Prefeitura de Teixeira de Freitas aconteceu ontem. Houve determinação de representação ao Ministério Público Estadual contra o prefeito João Bosco Bittencourt pelas irregularidades cometidas na administração, de acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios Baianos. O conselheiro Fernando Vítor, relator do parecer, determinou ao gestor municipal a devolução aos cofres do município com recursos pessoais de mais de R$ 760 mil. Este valor se refere, de acordo com o relator do TCM, à ausência de comprovação de despesas e gastos ilegítimos com multas e juros se houver atraso no cumprimento das obrigações. Ainda de acordo com o parecer, houve a constatação de déficit orçamentário, ou seja, o dinheiro arrecadado pelo município de Teixeira de Freitas foi menor que a despesa, configurando um desequilíbrio das contas públicas. O Tribunal considerou que houve gastos exorbitantes na contratação de serviços de consultoria e técnicos e sistema de software pedagógico, também com a realização de festas e eventos, com a compra de combustíveis, locação de veículos e transporte escolar, uniformes, merenda escolar, limpeza urbana, despesas com lanches e refeições para servidores, diárias e telefone. O relator do parecer também se refere às licitações. Foram apurados processos licitatórios que não foram encaminhados para análise de legalidade, envolvendo recursos de mais de R$ 17,4 milhões. O relatório técnico do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia ainda registrou admissão de pessoal sem prévio concurso público. O prefeito foi advertido pelo TCM de que a contratação de prestação de serviço, por tempo determinado, necessita de lei específica aprovada pela Câmara de Vereadores, com fundamentação do porquê houve as contratações de maneira excepcional. O prefeito João Busco Bittencourt ainda pode recorrer dessa decisão do Tribunal. 12 horas e 27 minutos, está aí todo o relatório do TCM. Ontem foi apresentado esse relatório com a análise das contas referentes a 2013 da Prefeitura aqui de Teixeira de Freitas, a reunião foi ontem, e com esse resultado aí, com a desaprovação das contas, que é bastante grave. Bom, a nossa produção da TV Subaí, a produção da TV Subaí, aqui de jornalismo, entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Teixeira de Freitas. Nos foi informado que o prefeito João Busco Bittencourt estaria viajando e que só chegaria à cidade agora à tarde, e aí vai ser analisado se o prefeito vai falar ou não sobre o assunto. Continua o espaço aberto aqui, sempre vai estar aberto, quando há necessidade de explicações. Nesse caso, há muita necessidade de explicação. Isso aí, todos esses números apresentados são números graves, é uma análise técnica feita pelo Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, que considerou inadequadas várias ações aqui por parte do prefeito de Teixeira de Freitas. E tem, por exemplo, que a gente mostrou aí, gastos considerados exorbitantes, contratação de serviços, mais de R$ 1,8 milhão, contratação de serviços técnicos e sistema de programa de computador na área de educação, mais de R$ 1,8 milhão, realização de festas e eventos, gastos apresentados, os gastos de mais de R$ 890 mil, aquisição de combustível em 2013, R$ 2 milhões, mais de R$ 2 milhões e R$ 120 mil, locação de veículos e transporte escolar, mais de R$ 4 milhões e R$ 780 mil, uniforme se gastou mais de R$ 1 milhão e R$ 500 mil, gêneros alimentícios, merendo escolar, mais de R$ 3 milhões e R$ 200 mil, limpeza urbana, mais de R$ 8 milhões e R$ 200 mil, despesas com lanches e refeições, mais de R$ 330 mil, diárias, mais de R$ 650 mil, telefone se gastou com telefone, mais de R$ 620 mil, além dos processos licitatórios encaminhados, que não foram encaminhados para análise, na ordem de mais de R$ 17 milhões e R$ 400 mil, processos licitatórios que deveriam ser encaminhados para análise e segundo o TCM da Bahia, o Tribunal de Contas da Bahia, não foram enviados para análise, na ordem de mais de R$ 17 milhões e R$ 400 mil. Então, tem muita explicação, o prefeito tem direito de recorrer dessa decisão aí do Tribunal de Contas, que encaminhou para o Ministério Público Estadual e o espaço continua aberto aqui para as explicações, como eu sempre falo aqui, não para a TV Subaía, mas para todos os cidadãos de Teixeira de Freitas.